olá gente boa tarde é sexta-feira olha a situação do rio de janeiro ao temporal está chegando aqui na baixada fluminense gente só misericórdia viu tava um sol de repente parece que já é 6 da tarde mas não é não viu gente até três e meia da tarde olha a situação olha a chuva que está vindo por aí mas vamos que vamos vamos dar glória a deus porque as plantas precisa de água né as lavouras né as plantas precisa de beber água né assim como nós precisamos de viver também de bebê elas também querem né então seja bem vindo essa chuvinha por aguar as plantações aí vamos que vamos gente hoje vai ter pintura e tecido seja bem-vindo ao meu canal no sem monteiro pinturas da lu que deus abençoe a nós todos e sempre estou olá meus amores olha a chuva chegou ela chegou chegando está fresquinha aqui no rio de janeiro né dá uma olhada gente olha que maravilha olha aí que maravilha ó muito bom muito bom mesmo bom meus amores toque pra fazer um vídeo de pano de prato de bonequinha não deu pra me fazer ontem ontem quarta e quarta e quinta não deu pra fazer mas hoje dá pra fazer mesmo que fresquinho assim é uma maravilha tá bom meus amores eu vou fazer esse risco aqui dessa bonequinha tá eu vou fazer ela toda pintada tá bom não foi possível comprar o tecido mas se você quiser fazer ela e fazer o vestido de tecido fica ao seu critério pode fazer crochê pode fazer tecido pode fazer ela pintada então meus amores vem comigo fazendo esse risco não se esqueça de deixar o seu like que é muito importante pra nós e se inscrever no canal gente veja o vídeo até o vídeo até o final tá bom vem comigo bom meus amores vou aqui fazer esse risco aqui gente eu achei lindo essa boneca sabe linda 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 então você vai centralizar ela no teu tecido no teu pano de prato deixando mais ou menos um palmo e três e quatro dedos pra poder fazer o vestido tá bom espero que nada nos atrapalhe hoje né pra quem não sabe eu sou dona de casa mãe de uma criança especial tá pra quem sabe já eu quero dizer pra vocês que ele está bem graças a deus foi um susto gente que ele nos deu né mas graças a deus ele já está bem tá as enfermeiras que é médico em casa teve aqui né já vai fazer o examezinho dele de sangue né são pessoas maravilhosas tá bom beijo pra assistente de saúde agente de saúde né que eu falo assim agente de saúde são pessoas maravilhosas tá bom beijo um beijo pra vocês que têm conhecimento da vidinha do everton tá bom beijo para o selene darlene jamile e duda tá são pessoas maravilhosas gente se vocês pudessem conhecer elas melhor de perto tá bom essas são benças na minha vida e na vida do everton então vamos lá sem mais delongas vamos aqui fazer o nosso risco tá vendo aqui meus amores aqui é o vestidinho tá agora já fiz o risco do cabelo aqui tá mais escuro então você faz assim ó porque ela tem esse charme lindo aqui na cabecinha vou dar um zoom opa vamos ver se dá pra fazer mais assim ó né acho que agora melhorou né aqui tem ela tem uma trança no cabelo o cabelo dela é trançado tá gente olha só que maravilha gente ó eu não sou profissional tá meus amores aqui a orelha dela aqui tem um brinco de pedrinha aqui é uma flor parece margarida mas acho que não é não gente eu não sei o nome dessa flor não mas vamos lá se você não sabe fazer esse tipo de flor pode fazer margarida também tá bom vambora graças a Deus tá tudo na paz aqui em casa meu filho tá bem gente a gente que é mãe o filho da gente estando com saúde meu Deus do céu as coisas podem estar passando o maior sufoco mas filho falando em doença a gente perde a noção né a gente perde o chão mas graças a Deus ele tá bem tá bom semana que vem ele já vai pra pra ABBR né pra fazer a medida da cadeira de roda dele né graças a Deus é benção vitória né pra quem esperou tanto tempo gente agora vai ser benção já era benção vai se tornar mais benção ainda tá bom gente eu vou fazer ela loira essa bonequinha mas se você quiser fazer ruiva cabelinho preto você quem você quem você que escolhe mas eu tô querendo jogar um louro mesclado com marrom tá mas vai dar tudo certo até agora só pintei cabelinho preto cabelinho preto né e uma mulatinha se inscreve se inscreve seja bem vindo ao nosso canal Luciene Monteiro pinturas da lu muito obrigado por fazer parte da nossa família e muito obrigado de você permitir que eu entre na sua casa tá mas eu vou entrar acompanhada com Jesus Cristo o Espírito Santo te dando paz te dando vitória que o Espírito Santo venha te conduzir na sua trajetória profissional espiritual familiar saúde que é o mais importante se não tiver saúde também né gente nada acontece nada flui né então vamos lá vamos ver se a luz já fez aqui de boa né olha aí meus amores ó não sei se vai dar pra ver porque o carbono é amarelo tá mas vamos lá meus amores eu quero dizer pra vocês que eu sou mãe dona de casa não sou professora de artesanato não fiz curso nenhum o que eu sei foi Deus que me ensinou lógico que também você tem que ter conhecimento assim ler revista né eu aprendi muito vendo revista tá mas Deus é maravilhoso gente eu tô aqui deixando vocês tontos né mas é pra uma boa causa tá vambora pra pegar o melhor ângulo tá meus amores senão as coisas não acontece vamos ver aqui pronto espero que vocês gostem desse vídeo tá vambora eu tenho que fazer logo pra não ficar muito longo esse vídeo eu vou fazer o rosto dela salmão bebê eu gosto gente dessa cor pra fazer roxo de boneca tá eu amo amo mas se você não gosta se você gosta de pele pode pode fazer tá bom gosto do meu clareador o meu clareador ele é bem ele é bem ele é bem níquido aqui ó ele é bem suavezinho tá ó eu gosto de clareador assim tá bom no rosto no olho só que na hora de fazer o o a pele jogar o pêssego bebê você não joga no olho só pinta em volta que é pra ficar mais fácil depois de você fazer o desenho do olho tá pronto aqui ó tá vendo aqui ó só que dá um zoom tá vendo aqui eu passei clareador no rosto todo até no olho só que na hora de eu pintar salmão bebê eu não vou pintar no olho tá ó vou fazer aqui ó vou pintar em volta eu gosto de pintar esse o salmão bebê tipo no rosto quando é bonequinha tipo loira loirinha sabe aqui ó o olho eu não vou passar no dentro do outro só em volta tá e aí eu quero desenhadinho bem desenhadinho o olho aí qualquer dúvida você vai pintando e olha no risco é bom tirar o risco colorido aí você tem uma noção sabe tá bom pronto pintei aqui vou deixar secar pra depois eu vim fazer o olho tá agora eu vou fazer o cabelo o cabelo eu vou jogar clareador também limpa o pincel tá pra não manchar aqui ó aqui ó os cabelo dela é um foco trançado muito lindo espero que vocês gostem desse modelo essa bonequinha aqui não tem vídeo dela tá nem plano de prato pronta que eu fiz uma sessão aí de bonequinha essa se não me engano acho que é a terceira fiz umas encomendas mas não fiz passo a passo esse aqui é o passo a passo tem três bonequinha aí passo a passo essa acho que é a terceira tá eu gosto de colocar clareador se não tiver bota água mesmo tá mas não encharca muito não só pra ficar maleado tá bom pronto agora eu vou jogar lembrando que essa boneca que a gente vai fazer ó lembrando pra quem tá chegando agora a gente vai fazer ela aqui tá meus amores eu vou usar amarelo ouro você vai usar cena natural que eu vou fazer ela loira tá bom tem pessoa que fala Lúcia bota a mão eu digo gente tem miséria que pode eu botei mesmo ó tá vou fazer ela loirinha com alguns detalhezinhos com siena natural tá bom espero que vocês gostem bom meus amores agora já adiantei um pouquinho tô jogando siena natural tá tô fazendo aqui a flanja tô fazendo a franja de cena natural tá mas se você não quiser você pode jogar novo tom pode jogar marrom se você não quiser você pode fazer preto mas eu quero fazer ela loirinha imitando imitando louro né gente é o jeitinho que eu sei fazer tá bom tem muita gente que aprende a pintura mas pra você fazer uma pintura perfeita se quer dedicação e treinamento vontade eu tenho né gente mas é como eu falei eu tenho um filho especial é tem que ter uma dificuldade pra poder né cuidar dele né não é todo mundo que sabe cuidar vontade quem vontade eu tenho né antes de eu fazer o canal eu morava em outro bairro e lá eu ensinava pintura em casa pro jeito eu falava gente eu não sou professora eu não sei ela dizia sabe você faz essas pinturas tão bonitinha pelo menos me ensina o que você sabe então ensinei muitas pessoas hoje as pessoas se aprimorou outras acabou se apaixonando ai quis ir pra fazer curso algumas se aprimorou e foi fazer curso né eu falo gente a dona anticoza tem que aprender a fazer alguma coisa porque na hora da diversidade você não tá parado você sabe da onde vai tirar alguma coisa você entende o que eu tô falando então é isso que eu falo é difícil gente não é fácil se você não tiver novo tomo você pode jogar marrom pode fazer ela com siena eu vou fazer isso aqui porque assim eu quero dar uma escurecida né assim ó tá aí eu vou assim ó dando um efeito trançado tá ó viu gente aí faz assim ó pra dar a penteação do cabelo né tipo gente tem um homem que ligou o rádio ali eu nem sei se dá pra ficar ouvindo meu deus aqui é o meio do cabelo aí eu vou penteando assim ó tá 422 00 0 ou então você pode usar de outra marca que seja 00 tá ó aí eu faço a franja e vou deitando porque a franja dela tá um pouco deitada fazendo do jeito que eu sei tá que deus abençoe vocês tá os olhos contorno de preto mas aí fica o que o critério de vocês tá tá bom meus amores eu vou fazer o olho vou pegar a sobrancelha dela aqui ó tá tá eu vou fazer um olho abima antes tá bom tá o olho tá o olho dela não é muito grande tá eu vou pintar eu vou pintar o branco primeiro né que fica até mais fácil eu jogo o branco do jeito que veio da loja não coloco clareador nada só mesmo pra ele ficar bem branquinho mesmo com mau cuidado usa um pincel pequenininho número 2 número 4 tá preferência ele achatado ou redondinho mesmo tá bom eu não coloco clareador nem diluente no branco não tá eu pego ele puro bem grossinho mesmo enquanto ele vai secando aqui eu vou fazendo outro esse desenho foi pego na internet tá meus amores ó aqui ó o pincel ele tá ele tá dando ponta dupla aí eu venho com a tesoura e corto porque senão vai dar o que aí eu faço assim ó o narizinho dela não quero que fique marcado muito não vou passar o nariz e ele que faz ele marrom faz ele meio siena né olha gente gente eu não sou professora tá artesanato no capo expulso sou mãe dona de casa eu achei essa forma de abrir o canal pra sair da deteção tá bom pra quem não sabe quem tá chegando agora é muito prazer meu nome é Luceno Monteiro você está na pintura da Lu meus amores eu abri o canal pra sair de uma deteção tá bom e também pra quem não conhece quem não sabe eu sou mãe de uma criança especial tá com paralisia cerebral tá bom e microcefalia então meus amores eu achei este meio de comunicação do YouTube que esse canal foi benção que Deus me deu pra me sair da deteção então eu aqui eu aprendo eu não ensino gente eu aprendo com vocês dia após dia eu recebo dica eu recebo palavras de carinho pessoas que também saíram da depressão falaram que depois que começou a ver meus vídeos saiu também né e que meu canal tá ajudando muita gente gente isso é gratificante pra mim vocês não tem noção como eu fico feliz tá como eu fico feliz de saber que tem pessoas que tá gostando do meu canal e se sentiram bem também e tá saindo da depressão também então fica aí a dica não desista dos teus sonhos vai em frente porque Deus Ele que abre as portas Ele que te dá direção de tudo que você precisar Deus Ele te dá é só pedir a Ele falar com Ele tá bom então amor eu vou fazer os olhos delas azul tá eu vou fazer ela de olhinho azul pra modificar um pouco porque eu tenho feito muito olhinho verde né mas eu vou fazer o olhinho dela azul tá então tá dá e tá tá ficando Infelizmente está um pouco difícil, mas não está impossível. Meus amores. Pintar o olho não é brincadeira não, ainda mais quando o pincel da gente está horrível. Aí o negócio fica esquisito, gente. Estou jogando o azul. Está bom? Estou jogando o preto no meu lindo olho. Olha aí, gente, que coisa mais linda. Olha que coisa linda. Agora eu vou jogar o branco para dar o efeito, né, meus amores? Olha aí, gente. Vocês estão amando? Porque eu amei ela. Amei, gente. Amei. Vou adiantar uma flor e volta. Pois amores, essa florzinha aqui eu joguei o miolo dela, né, para fazer a profundidade dela. Eu coloquei berinjela e joguei a outra cor lilás, tá? Está jogando aqui o lilás, né? E agora eu vou fazer o contorno com lirinjela. Ó. Se você não quiser fazer dessa cor, você pode usar, fazer ela branquinha, tá bom? Essa aí é você que vai decidir a cor que você quer. Se você não quiser, você pode usar outra cor que você deseja, tá bom? Eu vou esperar secar aqui. Depois eu vou usar o caramelo. Fazendo assim, ó. Se você não quiser essa cor, você pode usar outra cor, tá? Meus amores, eu vou dar uma pausa aqui por causa dessa música, tá bom? Meus amores, eu coloquei aqui em volta caramelo e fiz os pinguinhos pretos de berinjela e um pouquinho de branco. Se você não tiver, você pode jogar o preto, tá? Só pra fazer o pólo e dar flor mesmo, tá? E essa em volta aqui foi berinjela. Se você não tiver berinjela, você pode jogar o violeta, tá? Pra fazer isso aqui, ó. Tá? Como ela é lilás, aí eu fiz assim, tá? Ó. Só pra definir o trançado. Tá? Pra definir, ó. Aqui é uma trança, viu? Se você não quiser fazer, não jogar o branco, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Essa é uma sugestão. Aqui, ó. Porque na foto dela, ela é uma loura, parece que ela tá com luzes, né? Mas como a gente, eu faço conforme eu sei. É da maneira que eu sei, né, gente? Então, fica o critério aí de vocês, aí. Entendeu? Aqui tá a orelha dela, que eu já vou já, já. Vou colocar um rosa, rosa escuro. Tá? Vou botar um rosa escuro. Aqui, ó. Bem na pontinha do brinco, da orelha dela. Tá vendo aqui, ó, gente? Esse é o... É um brinco discreto, tá? Na orelha dela. E o brinco dela, ela tem pedrinhas brilhosas. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar o glitter. O glitter, só que eu tirei a tampinha, porque a minha tampinha tá entupida. A tampinha do glitter. Aí eu tô pegando com uma pontinha da... Uma agulha. E fazendo as bolinhas. Pra dar a impressão que é pedra. Pedras... Pedrinhas brilhosas, tá? Aí, ó. Tô jogando, ó. Porque o glitter, ele... Ele tá... Tá meio ruimzinho ali, ó. Seco. Mas, ó. Viu? Deu um brilho, gente. Ficou lindo. Mostrando pra vocês... Que aqui... Esse risco aqui... Né? Esse risco aqui não tá mostrando o detalhe do vestido. Mas eu vou fazer o detalhe, tá bom? Então, vambora. Vamos comigo. Aqui, ó. Eu vou fazer esse vestido aqui. Modelo coração. Essa aqui é a ideia minha, tá, gente? O vestido... É... Ele não... No risco não tá, não, tá? Como eu tirei... É... Preto e branco... Não dá pra ver se é... Tomara que caia ou... Entendeu? Mas eu... Eu... Estou fazendo ele... Desse jeito, tá bom? Aqui eu vou fazer ele cinturado. Também no risco não está. Tá bom? Eu vou fazer ele bem detalhadinho. Tá? O bebê tá lá vendo o vídeo lá. Gente, ele cirmou que gosta de... Quer ver casamento, gente. Aí eu digo, meu bebê não vai casar, não. Mamãe não deixa você casar. Ele fica danado de raiva. Entendeu? No caso aqui, ela não tem mão. Porque é o risco que vai o crochê. Só, gente, que eu vou fazer um detalhe aqui diferente. Tá bom? Como se ela tivesse com as mãos pra trás. Olha aí. Tá vendo? Tudo dá um jeito. É como se ela tivesse com a mão pra trás, tá? Vai dar certo também. Gente, eu vou botar aqui também, nesse desenho, uns colarzinhos, tá? Umas bolinhas. Vou enfeitar mais a minha boneca. Tá vendo aí, ó? Ela é desse jeito aqui, ó. Tá? Mas eu mudei, ó. Porque aqui, não dá pra ver se é... Tomara que caia. Não dá pra ver o que é. Né? Mas eu modifiquei muito, tá bom? Vambora. Bom, meus amores, vamos aqui de novo. Estou aqui, acho. Vou colocar o clareador. Aqui. Eu fiz assim, ó. Porque o risco, ela tá sem mão. Né? Não tem mão desenhada. Por quê? Porque o vestido é de tecido crochê. Como eu vou fazer ela pintada, eu fiz o quê? Fiz o vestido, risquei o vestido e fiz como ela tivesse com as mãos pra trás. Tá? Então, é uma sugestão também, gente. Uma sugestão muito boa. Tá? É a criatividade. Não é nem... Ah, que você tá... Que não tem como fazer. Tem sim. Tá? Tem sim. Dá pra fazer sim. Tá? Agora eu vou jogar aqui. É... Vou botar aqui mais pra baixo. Tá? Vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar aqui, ó. O pele. O pele não é pêssego bebê. Que eu gosto de fazer minhas bonecas com esse, com essa tinta. Mas se você não quiser pêssego bebê ou não tiver, Você pode usar outra cor, tá? Você pode usar o pele. Se não tiver o pele de ter um marrom, Você faz um marrom com bastante branco. Aí ele vai dar... Eu vou terminar. Vou deixar ela secar aqui. Tá? Depois eu vim contornando e agora eu vou fazer o vestido. Vou jogar o clareador aqui no vestido. Vocês vão gostar dessa proposta, gente. Vocês vão ver. Tá? O desenho original dela não é assim. Mas eu fiz essa mudança Pra vocês terem uma noção, gente. Não vai deixar de fazer um trabalho tão bonito. Porque tem pessoas que querem fazer a boneca, mas não sabem fazer crochê. Né? Aí fala, poxa, ela só vai ficar bonita com crochê. Não. Vai ficar só bonita com crochê, não. Ela fica bonita também com a pintura. Eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer, sim. Esse vestido, ele vai ficar bonito. Entendeu? Meus amores, adiantei aqui. Olha como é que ela está ficando linda. E eu joguei aqui um pouco de berinjela. Pra fazer assim, ó. Porque eu não quero que fique ele todo totalmente pintado. Eu quero que ele fique um pouco mesclado. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é uma proposta que tá aqui, ó. Tá? Tá vendo? Eu não quero que ele fique pintado de tudo. Entendeu? É como se eu estivesse pinteando aqui, ó. Tá vendo? As laterais, sim. Eu quero bem definidas as laterais do vestido. Tá vendo? As laterais eu quero bem definidas. Tá? A beirada também do vestido. Eu quero bem, bem marcado. Vamos aqui pra ver. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Eu quero que as laterais, a beirada do vestido fique marcada. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou usando um pincel grande. Não estou usando um pincel pequeno, ele é grande, ó. É da grossura de um dedo aqui, ó. Do meio, ó. Tá vendo? Pra fazer desse jeito aqui que eu tô fazendo. Tá? Ela parece uma bonequinha debutante que fala, né? Que fala. Debutante lá. Agora, eu vou marcar aqui, ó. Ó. Onde tá? Olha. Olha. Onde tá? Ó. Tá vendo? A proposta, gente. É essa proposta aqui. Tá? Ó. Aí eu venho só escovando. Tá? Tá? Agora, aqui em cima, vou pegar um pincel menor, só pra fazer as laterais. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. Muito cuidado. Eu venho descendo com muito cuidado. Aqui, ó. Aí, eu faço assim, ó. Não sei se vai ficar legal, mas... Quando vocês fazem essa proposta aqui, sem marcar muito. Ó. Tá? Sem marcar muito. Tá vendo como ficou? Sem marcar muito, né? Agora, aqui, ó. É a... A faixa. Isso aqui é berinjela. Eu usei a tinta lilás e a tinta berinjela. Tá? É... Vou usar o glitter prata. Vou usar o glitter prata. Eu vou fazer alguns detalhes em brilho. Aqui, ó. Se você quiser usar o glitter dourado, pode. Tá? Se você não quiser usar, você não usa. Eu venho fazendo assim, ó. Pra dar um brilho. Tá bom? Aqui também. Porque é um vestido de festa. A minha proposta aqui é botar esse vestido de festa. Tá? Aí, eu jogo também assim, ó. Eu pego o dedo e faço assim, ó. Com a mão, ó. Com o próprio meu dedo, tá? Assim, ó. Ó. Com o dedo mesmo, ó. Boto alguns brilhos, assim, ó. Tá? Aí, eu jogo um brilhinho, assim, ó. Bem... Com o dedo bem pouquinho, ó. Porque ela tá com brinco. Aqui, ó. Então, eu joguei aqui. A proposta aqui, ó. Da flor. Como a flor já secou, agora sim eu venho, ó. Jogo um brilho aqui, ó. Tá? Porque eu tive que esperar ela secar. Senão, não dava pra fazer um negócio legal. Tá? Eu joguei um brilho. Porque a proposta aqui é, ela tá como deputante. Tá? Se você quiser botar sapatinho, a pontinha do sapato aqui, você bota. Se não quiser, não coloca. E, finalizando agora, vou jogar aqui o novo tom pra definir aqui, ó, o braço dela. Viu que proposta legal, gente? Às vezes a pessoa não faz porque não tem... Ah! Viu que o desenho, ela não tinha braço pra fazer? Aí, eu faço assim, ó. Ó, a corvinha do braço, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Se você não tiver o novo tom, pode botar marrom, sépia. O contorno de preto, isso aí fica até o critério. Tá? Ela tá também... A proposta aqui, ó. É como ela tá com cordão de pedras. Aqui, ó. Uma proposta também legal, ó. Sim. Bom, meus amores, terminei essa, né, essa pintura da bonequinha. Espero que vocês gostem. Foi um pouco demorado. Me perdoe se demorou um pouquinho, né? Mas essa é a nossa proposta, a nossa boneca debutante. Olha aí como é que ela ficou, tá? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve. Veja o vídeo até o final, tá, meus amores? Olha só como é que ela ficou, tá? Essa nossa boneca debutante. Aí, como é que ela ficou, meus amores? A nossa bonequinha. Olha o vestido, a proposta aí, tá bom? Espero que vocês gostem. Olha o detalhe. Olha aí, olha o vestido. Cheio de brilho. Cheio de glitter. Que é uma bonequinha debutante. Eu acho que o nome é esse, minha gente. Eu não sei bem, não. Não se esqueça, meus amores, de compartilhar esse vídeo. Se inscrever no nosso canal. No nosso canal. Luciene Monteiro, Pinturas da Lu. Uma boa noite. Um bom fim de semana. Que o amor de Deus esteja com todos vocês. Fazendo morada. Trazendo paz, saúde, felicidade. E muito amor no coração. Tá? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!